E olha gente, Salvador, a capital baiana é a rota de eventos nacionais e internacionais. O centro de convenções é o ponto de encontro. O balanço desse ano foi apresentado em um evento ontem à noite. Vamos ver. Pois é, um equipamento que ganhou importância muito grande no fomento do turismo de negócios aqui da capital baiana. Estamos falando do centro de convenções Salvador. E que neste ano de 2023, chega a uma marca, ou pelo menos espera chegar até o final do ano, 400 mil pessoas passando por aqui e pelo menos 150 eventos. O Dovique Moulin, que é diretor-geral aqui do CCS, fala um pouco pra gente sobre a importância desse equipamento, né? Que chegou em 2020 e que tem colaborado bastante pra atrair turistas aqui pra Salvador no quesito negócios, né? Sim, é isso. Bom dia. Esse evento foi criado justamente para agradecer um pouquinho nossos clientes, porque depois dessa pandemia, que foi um pouquinho complicado, superamos um pouco esses problemas e reabrimos as portas em 2022. Esse ano de 2022 era um ano de início. Tinha que reabrir as portas, trazer de novo os clientes dentro do CCS. E eu acho que conseguimos, de verdade, um fluxo de eventos importantes a partir do ano de 2023. E a partir de agora, as coisas não param. Vou dizer que estamos fechando o ano de 2023 com muitos eventos, grandes conquistas. Muito obrigado, Dovique. Está aí o diretor-geral do centro de convenções Salvador falando com a gente sobre essa importância desse equipamento. no ano de 2023 e com boas projeções para 2024. Valeu, Rafael. Está aí, então, esse evento que aconteceu ontem reuniu empresários aqui na nossa capital baiana, hein?